A nossa reportagem da Uirapuru Jaguaribana na noite desta sexta-feira aqui na Praça da Batriz, prefeita Dilmara, hoje reuniu aqui a criançada festa das crianças, Dilmara, uma multidão aqui na praça nessa noite satisfação, bem-vinda Boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Uirapuru É um prazer, é uma alegria a gente estar aqui hoje no dia 11 de outubro véspera do dia das crianças, comemorando esse momento tão mágico esse dia tão especial que é o dia das crianças então a gente está aqui hoje com as nossas secretarias ofertando pula-pula, algodão doce, pipoca, palhaço, pintura de rosto, bando infantil enfim, tudo que a criançada merece então a gente está aqui muito feliz, vim também caracterizada para que a gente possa hoje juntos comemorar o dia das crianças que é o futuro do nosso município e do nosso país Cada sorriso, cada abraço, cada foto das crianças serve de combustível para continuar intensificar cada vez mais o trabalho em prol do município de Limoeiro, prefeita? Não tenha dúvida, a criança tem um sorriso, ela tem um carinho mais verdadeiro mais carinhoso, é um sentimento muito verdadeiro a criança não mente e esse carinho me contagiou, esse carinho me abraçou surpreendentemente, as crianças foram protagonistas da minha campanha eleitoral e eu fico muito feliz, porque a gente sabe do carinho que a gente tem por elas e elas têm por a gente então é um momento muito mágico, espero que todas gostem porque foi preparado tudo com muito carinho e eu quero agradecer Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social que realmente foi quem planejou e colocou a ideia em prática então é um momento muito lindo e que eu fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de proporcionar isso às nossas crianças A presença sua é constante no município é de domingo a domingo, Dilmara Amaral a importância do município ter uma gestora presente no dia a dia com as famílias lemoerenses É, eu moro aqui, eu moro aqui, minhas filhas estudam aqui a gente tem residência fixa aqui e é muito importante, porque quando você está presente você vê em loco as coisas acontecerem e aí a gente consegue muitas vezes resolver algo rapidamente a gente consegue visualizar então eu gosto muito de estar presente eu gosto muito de acompanhar e isso eu tenho feito enquanto vice-prefeita e agora prefeita aí que a gente tem mas primeiro esse compromisso e essa responsabilidade realmente agora a gente tem uma responsabilidade muito maior mas se Deus quiser, Deus nos vai dar força e saúde para que a gente cumpra a nossa missão A eleição foi domingo, segunda-feira a senhora desarmou o palanque já concedeu uma entrevista coletiva e nesta semana também já se reuniu com os vereadores eleitos e reeleitos do município Na segunda, pela manhã, eu liguei para todos os vereadores eleitos, os 15 parabenizando, convidando para que a gente possa juntos construir um município melhor a bandeira partidária, as questões eleitorais ficam para trás e agora a gente tem que pensar junto num limoeiro melhor Então, estamos totalmente à disposição para que a gente possa se unir em prol do povo que é quem nos elegeu quem elegeu ao prefeito, ao vice-prefeito e a todos os vereadores Então, nada mais justo que a gente possa juntos fazer um trabalho para que a população seja a maior beneficiada A senhora recebeu uma gestão interina de uma forma muito turbulenta Porém, amanhã, dia 12, sábado, dia da nossa padroeira do Brasil e dia das crianças A senhora completa exatamente um ano à frente do município E daqui a pouco mais de dois meses a senhora estará recebendo a prefeitura da senhora mesmo Com certeza a senhora irá receber a prefeitura diferente do que a senhora recebeu da gestão do prefeito licenciado, Gilmara Com certeza, a gente amanhã está fazendo um ano à frente da gestão municipal Foi um ano muito conturbado Um ano muito turbulento Onde a gente precisou tomar algumas medidas enérgicas para que a gente pudesse contornar muitos problemas Mas que o saldo, o saldo eu avalio como um saldo positivo Um saldo onde a gente conseguiu sanar muitos problemas E eu tenho certeza que a gestão de 2025 Que é recebida da Gilmara de 2024 Vai ser uma gestão muito mais saudável Do ponto de vista fiscal, do ponto de vista financeiro Estamos cumprindo com os nossos compromissos Com os nossos acordos Com as nossas negociações Que a gente fez ano passado E a gente fica muito feliz Por estar tendo O cumprimento de todos os deveres De todas as nossas propostas Que a gente vem fazendo Gilmara Amaral, muito obrigado Boa sorte e até outra oportunidade Prefeito Municipal de Limoeiro do Norte Eu que agradeço E aí quero parabenizar Todas as crianças do nosso município Pelo dia E que a gente possa trabalhar cada vez mais Em prol delas Elas que são o futuro do nosso país São o futuro do nosso município São os futuros gestores E que a gente possa trabalhar Para dar uma melhor qualidade no ensino Uma melhor qualidade na habitação Uma melhor qualidade na saúde Para que sejam pessoas do bem E pessoas que possam fazer a diferença No futuro do nosso município Boa noite! Obrigado!